E aí seus what's, beleza? E hoje galera, começando a mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Rorantir, rapaziada, mano. É o seguinte, hoje, mano, a gente tá prestes a desfazer um desafio do cartão, mano. Isso mesmo. Gente, a gente vai fazer um desafio do cartão porque todo mundo aqui em casa tá morrendo de fome. Eu falei, ah, vou pedir um lanche, outro vai pedir um lanche, outro não vai pedir um lanche. E quando todo mundo começa a querer pedir lanche, a gente faz o desafio do cartão. Porque uma pessoa só se ferra e todas as outras comem de graça. Mano, esse desafio é incrível. Negos, é o seguinte, vamos pedir aquele lanche lá e fazer o desafio do cartão? Vamos? Vamos, vamos? É, a parte do cartão. Mano, imagine, vai comer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu quero dois. Então, oi. Fala, rei. Eu não como desde manhã, sabe? Pede dois. Aí, ó, eu vou querer três. Porque eu já tô meio magrinho, como você pode perceber. Come quatro? Quatro lanches pra mim. Ei, pede um suco também. Tomara que caia no seu cartão desgramado. Ah, sai fora. Não, sai daqui. Você sai fora. Ô, tô falando uma coisa pra você. Quem pedir mais lanche, eu vou jurar que eu vou querer que caia no cartão do cara. Renato, é um... Ó, eu nunca, eu não consigo. Ó, o meu tamanho. Não. Eu não sei se comi um lanche. Você faz pra lá. Você vai... Não. Ô, você é mancada. Quantos lanches vai querer? Ó, eu vou deixar a minha parte aqui do céu. Ah, não. Sai fora. Não. Quantos lanches vai querer? Eu vou pedir quatro. Porque a gente já... O quê? Quatro lanches? Quatro? Ó, esses desafios do iFood, vamos ligar lá então? Desafio do cartão? Liga lá então. Porque se a gente pedir no iFood, mano, misericórdia, o cara vai demorar, vai se perder. Vamos ver. Você vai pedir qual lanche? Então, qual lanche você quer? Qualquer um de graça. Não, tem que ir. É desafio do cartão, mano. Na moral. Ela não vai pagar mais, Léo. O quê? Tá hoje é a minha irmã que pagou. Ué, mas foi ela que pagou, não foi você. Coitado, o dinheiro tava comigo. É hoje? Ô, a irmã do Renato vai participar do desafio do cartão, caiu aqui. Não recebeu não? Não, mas o dinheiro que sua irmã trabalhou, tava com você. Eu fiquei com o sentimento de perda. É claro, o dinheiro era dela e você pegou pra você. É lógico, só dá graça. Vai, liga, liga, liga. Quatro, então vai. Ah, faz pra lá, faz pra dentro da pochete ali, ó. Olha aí. Vai, diga, diga, diga. O lanche que quer um frango simples ou falado. Tem só mais sabor lá, eu quero frango. Frango. Frango simples, frango com salsicha. Frango com salsicha. E você, Rezinho? Ah, mano, depois dessa acho que é melhor não vou pedir, não. Ah, não. Esse é o cara mais dinheiro, hein. Mano, mas vai zoar você, velho. Eu tenho aí oito pra pagar. Então, mas pelo lado bom, você vai tá fazendo um gordo feliz, cara. É, velho. E eu faço o quê? Vamos, Re, você falou que ia fazer até agora. Eu falei, mano, eu vou fazer data do cartão. Você falou, bora. Eu peguei, bom. Um lanche, então. Um lanche. Aí, ó. Mano. Salada, mano, é bom, hein. Salada simples duplo. Como? O salada é bem pequenininho, mano. É. Ó, eu. Deixa ele pegar o salado dos três. Fala a boca, é mais barato do que aí. Pega o salado, é menos valor pra pagar. Ele vai comprar dois daí. Ah, não, então pega. É, mesmo, é, mesmo. Vai querer comer? Mano, vou pedir um frango. Um frango, um frango? Essa dieta. Quantos frangos deu, então? Três frangos. Renan. Renan. Eu já, é os três aqui, vai. E você? Frango. Frango? Frango doido. Não, você sai fora. Não, você sai fora. Nem tô. Coloca replay, Litor. Coloca replay. Eu tava com a câmera do nada. Frango? Frango doido. Não, você sai fora. Não, você sai fora. Nem tô. Oi, frango doido. Não, mentira. O meu editor colocou replay. Não tem ninguém aqui. Tem onde? Não tem ninguém aí. Você ouviu isso aí? Quantos? Porque quer dois frangos do grupo. Eu vou querer dois. Dois frangos do grupo? Sim, vai. Não me tardou. Olha, olha. É que é dois. E agora você tá com fome? É que você ficou dormindo, você vai ficar com fome de novo. É, beleza, beleza. É que é dois. Ó, então vamos fazer o seguinte. Quantos lanches deu aí, Vitão? Vou perder a calcada que ficou. Ficou quatro. Mano, rapaziada, imagine, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, set, oito cartões, são oito lanches. E vai cair bem no seu. E se cair em alguém, mano, essa pessoa vai apagar e eu vou estar rissada, velho. Tá ligando, tá ligando? Eu não vou estar aqui. Por quê? Aí você guarda o meu, tá? Ah, não, isso aí. Como que é a palaça? Dar o cartão aí? Ah, eu tô querendo botar, velho. Você não falou? Eu vou querer um dog duplo sem frango. Você quer o que? É, mas com dois, duas salsichas. Pode salsichim. Eu quero dois lanches. Coloca dois lanches. Dois lanches. Desce aí que eu falei. Dois? É, sem frango, com duas salsichas. Aí sim! Eu vou, eu vou, eu vou pegar, eu vou ser tranquilo, vou pegar um x salada só de bolo. Top, top, top. Mano, seguinte, vamos ligar então. E como eu falei, tá ligado? Mano, vai cair no cartão de alguém, velho. Todos esses lanches. Ô, Bintão, quantos lanches deu? Aí, ó. É disso que eu gosto. Tá ligando já. Quantos lanches deu? Dez lanches. Uns dez lanches, misericórdia. Eu quero molhinho, tá? Molhinho, maionese eu gosto. Chama, 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 chama. Vai, 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 vai. Alguma voz aí pra mim ouvir também? Tô chamando esse negócio aí? Só você tá ouvindo? Nossa, eu vou olhar tudo. É, e fone, né? Até travou, até travou. Boa tarde, tá atendendo já? Ih, que eu não vou falar antes disso. É, eu quero... Vai, fala, fala. Isso. Eu quero cinco frangos simples. Isso. Dois frangos duplos. Dois dog duplos, né? Que é aquele só com salsicha. E um x-salada. Eu vou querer maionezinha. Traz umas cinco maionezinhas. É, maionese extra. Quantas daí? Cinco, por favor. Cinco. E duas coca dois litros. Isso. Algo mais? Deixa eu ver. Rapaziada, vocês querem um suquinho? Patrão, quem vai pagar? Suquinho, suquinho? Quem quer? Eu quero comprar um suquinho aí. É, então. Mas vocês vão querer? Lógico. Suquinho de laranja. Suquinho de laranja, ó. Tudo na conta de quem vai pagar. Suquinho de laranja. Não, então faz o seguinte. Um litro, um litro. É, então troca uma das cocas de dois litros. Isso. Dois sucos natu de um litro. Daí fica uma coca de dois litros e dois natu de um litro. Isso. Isso que eu tô falando aí. Fechou? Quanto tempo? Quanto tempo? São 40 minutos. Pode confirmar o suquinho? Pode, com certeza. Ih, quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Quanto deu? Isso. Isso. Mano, eu tô tão ansioso que eu quero mijar. E dois natus, um litro? Isso. Um minutinho, tá? E vê quanto que deu. A gente entrega daí, tá ficando R$186,50. Vai precisar de troco ou vai? Não, é. O quê? Quanto? R$186,50. Cartão? R$180,00 aí. R$180,00 aí? R$186,50. 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 R$180,00. R$100,00. R$100,00. R$600,00? R$100,00? R$180,00 deu. Quero ver quem vai pagar. Na moral mesmo. Eu tô de boa. Ô mano, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set... Oito cartão, mano. Se você não quer fazer churrasco mais, agora só o lanche? Será mais barato? Mano, 180. Será mais barato que churrasco, já. E se você comer um lanche só e pagar 180 reais? Então, parece que é caro. Não. Fica caro pra pessoa que paga. E se você comprar um churrasco de 300 e todo mundo correr, só sem pagar? É mesmo? É, é verdade. É, você tem razão, um pouquinho. Você tem razão. Meus amigos, Julinho. Teve uma vez que você participou do desafio do cartão. Caiu em você? Não, caiu no Thiago. Já pensou se tivesse caído em você? Quanto que foi aquele desafio do cartão? Duzentão, não foi? Foi. Foi quantos lanches? Uns oito? Cinco, né? Cinco lanches? Duzentão, véi. Agora deu mais barato, ó. 180 reais. Só que toda vez que eu tô com esse vídeo, é você que paga. Aquele dia foi o último. Então, mano, sempre cai em mim. Na última vez cai no irmão do Renan. Da outra vez cai no coisa. Eu tô com 150 reais de limite. Ah, não, 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 não. Viu, cê nunca andou? Mantos, né? Andou do quê? Cê nunca participou. Mandou um vivinho daqueles que entrega de bike, daí que se eu perder ele já vai com a moto. Ah, não? Assim do financiamento, pronto. Na moral, véi, 180 reais. Quanto tempo? É a primeira vez? Eu participei lá em São Paulo. Aquele lá, se eu perdesse, meu amigo. Quem perdeu foi o jogador, né? É, acho que foi. Cê fez lá no TK, é? Mas tava eu, o rei, o jogador do Curitiba, se não me engano, o MC Kekel. Misericórdia. Falei, se eu perder esse aqui, vou ter que ficar lá trabalhando pros caras lá. Sem jeito, não. Mano, e quanto que foi aquele lá? Ah, mano, foi o quê? Foi caro, hein? Foi uns 5 mil? Ah, foi caro. Não, é. Chegou tanto preço assim, não, mas... Cara, mas foi... Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar o cara chegar, vai demorar uns 40 minutos? Não, uma meia hora pra cada minuto. É, vai demorar uns 40 minutos, uma meia hora, porque, mano, até fazer todos os lanches. Então é o seguinte, assim que o cara chegar aqui, velho, a gente vai sortear os cartões e vamos ver quem vai pagar toda a nossa comida, mano. Todo o lanche. Mano, na moral, eu não tô acreditando. Se cair em mim, eu paro de gravar esses vídeos, de verdade. Mano, sempre cair em mim. Mas é só esperar. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou falar pros meus amigos que eu sou iFood e eu trouxe todos os lanches aqui pra eles, velho. Olha aqui, os lanches já chegaram, eu já paguei. Só que eu vou falar... Ó, tá vendo? Mano, é um bagulho lopado de lanches, tem lanches pra todo mundo. Só que tipo assim... Já pagou? Já paguei, tá ligado? E eles vão achar que ainda tem que pagar. Eu vou falar que eu peguei o bagulho do iFood e trouxe aqui dentro pra eles passar o desafio do cartão. Rapaziada, tem até essa maquininha fake aqui, ó. Que, velho, eu vou passar o cartão da rapaziada que quiser. Tá ligado? Que caiu o cartão. Mano, quando eu falo em desafio do cartão, os meus amigos já não querem mais participar, tá ligado? É tipo assim, eu falo, vamos fazer desafio do cartão? Aí todo mundo lá, mano, eu não quero, velho, porque tipo assim, toda vez que eu faço o desafio do cartão, alguém paga e essa pessoa fica muito chateada. Ou seja, eu comprei todos os lanches, eu vou fazer um desafio do cartão fake e quem cair o cartão vai ficar chateado, mas eu já vou ter pago. Entendeu? Entendeu? Entendi, velho. Morricadeis 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 Nós não conseguimos ac Fail Chegou! Vocês podem vir aqui! Quer subir na minha matinha? Vocês podem vir aqui! Eu vou fazer um lanche pulo! Olha o lanche! Mas tá, virou, o Dog Simpsons virou sem salsicha agora! Rapaziada, é o seguinte, o cara tá lá esperando, vamos balançar pelo cartão, peguei a maquininha dele, Vem, vem, vem! Cadê o Renato? O Renato foi no médico! Renato foi no médico? Mas dê o cartão dele pra mim! Foi no médico mesmo? Foi? Mano do céu! O cartão dele tá comigo! O cara tá esperando lá, ó! Mano, é o seguinte! Eu ia dar pro bom entregador, mano! Não ia! Eu acho que eu daria pro bom entregador assim! Cadê o rapaziada do cartão? Era oito, né? Chegou! Chama o Boca! Boca! Vamos, Boquinha! Mano, a gente trouxe o lanche a mais, você quer comer? Qual cartão vocês querem? Ah, o que passe? Eu sei que você tem em dez, mas não passa nenhum! Esse aqui é meu! Isso, ó! Tá bom! Quem passou a senha? Vamos pegar o dele já! Ih! Vamos, vamos, vamos! Tá aqui que o meu é do... Ó, o do Thiago é o... Playmaster! O do Renato é o... Nubank! O do Renan é o... Nubank! O do Renan é o... Marrom! Ele tem um... Um... Um azul! E o C? Vamos ver! Um laranja! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Um ro... Ih, tem outro, outro! Tem que ser outro! Que o do Renato já tá roxo! Já contaram três vezes! Fala depois o colesterol! O meu é escrito Boquinha! Ah! Uuuuh! Black! Pra bexiga, mano! É igual aos cartão! Tá aqui dentro, tá aqui dentro! Pode ser! Ah, não, não! Aí eu vou pegar! Eu vou pegar ele! Ele não vale! Então pega o Nubank, então! Tem que ser o Nubank! Esse aqui, ó! Esse é azul aqui, ó! Vai, vai! Tem que ser o nome dele! Tá com meu nome! Ah, então! Até meu CP! Pera aí! Mano! Quem vai querer pegar? Na moral mesmo! Na moral! Na moral! Não! Tem que ser na moral! Eu acho que você tinha que jogar foto e alguém pegar! Tá bom! Vai, vai! Eu vou jogar! Vou pegar! Vou pegar! Não, não! Vou jogar! Vou jogar assim, ó! Mas eu pego! Você pega! Mano! Vamos ver quem vai pagar! Vai! Um! Dois! Três! E foi! Pegou! Pegou dois! Dois! Mano! Eu vi, ó! Eu vi! Ele soltou, mano! Baixa, boquinha! Baixa, boquinha! Nossa, né? Eu não acredito, mano! Se entrar, apagou! É! Do nada! Chegou! Aí só faz... Essa maquininha só faz cartão black! Não, não, não! Ô! Dê uma cara, Thiago! Você pegou do boquinha, mano! Mano! Eu achei que era meu, viado! Eu não sei porquinha, mas era o meu! Aí você soltou! Imagina o gosto desse lanche agora! Lembra aquele dia que ele comeu o seu e ficou tirando sarro? Ô, Renan! Ô, Renan! Tá com fome, filho! Tá com fome, filho! Não, vai ter uma notícia pra te dar, cara! O quê? Tá sem limite! Tá sem limite! Não, vamos passar! Vamos passar! O cara tá esperando! É, mano! Você tá entrando lá dentro, viado! Vai lá, passa lá que daí ainda vai arrumando a mesa lá! Não, não! Vamos passar, vamos passar! O cara tá esperando! Passa aí, Miguel! É mil! Caralho! Chegou depois, hein! Ô, Miguel! Posso falar uma coisa pra você? Quanto que é essa porra? 186! Quê? 180! E 50! Vai, mano! O cara tá esperando lá na frente, velho! Só que esse não sai com provoca! Você só tem que... É! Vai, 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 Mi! Calma! Essa bagulha tá de rosto! Eu pensei que eu queria uma, mas eu queria dois! Tem com uma, não é? Tem, tem, Beto Miguel! Tá de olho aqui, vai aqui, né? Miguel, você tá pagando o serve, né? Vai, Miguel! Tá sua! É, eu vi! Nossa! Já deu dois aí! Processando! Processando nada! Sabe por quê? Eu paguei esse zap do cartão! Não tem cara lá fora! Eu tava brincando com vocês, rapazes! Eu sabia que a gente tinha pagado! Tá desligado a maquininha! Tava fingindo! Ah, seu mentiroso! Cagueta! Paguei! Mão de vaca! Mão de vaca! Ah, não é o contrário! Ui! Vai ser inchado aqui, ó! Paguei, mano! Lanche pra todo mundo! Pra brincar com todo mundo! Eu queria ver a reação de quem ia pegar, mano! Gostou? Se eu souber que você ia pagar! Eu tinha pedido dois! É, eu sei! Eu pedi dois! Aqui, ó! Tem uma coisa! Eu sabia que essa caixa aqui é a que fica sempre ali em cima! Você não sabia nada! Você não sabia nada! Você não sabia bosta nenhuma! Dei da lanca! Dei da lanca! Dei da lanca! Ele que dava de doido que não ia passar o cartão dele ali! É! Não ia passar! Mano! Rapaziada! Eu paguei o desafio do cartão pros meus amigos! Por quê? É o seguinte! Toda vez que eu falo o desafio do cartão pros meus amigos, eles não querem mais participar! Por quê? Sempre caem uma pessoa! Eu falo, mano! Vou pagar pra todo mundo agora pra ficar feliz! Só que eu vou continuar com o revídeo! Eu vou jogar os cartões pra cima! Passa aí alguém! E eu quero ver a reação desse alguém! Então, o Miguel! Aí! Como foi o Miguel? O que que aconteceu? Falei pra ele que não podia pagar! Ele ficou feliz! É, não! Foi bom! Vou pra ele! Eu tava fingindo que tava passando! Você gosta? Eu ia fazer alguém pagado aí se eu tivesse pagado! Pô, foi da hora? Não foi? Nossa! Tá tomando de fome! Gostou? Gostou? Mano! Tá tudo top! Vamos comer então! Pode comer, pode comer! Mano! Tem mais pra todo mundo aí! Eu só quero o meu dog normal! É esse aqui? Vocês dois da seu! Mano! Esse é o meu? Esse aqui é o meu! Tô cheio de fome! Eu quero um copo de fome! Nossa! Meu amigo! Que delícia! Mano! Solta aí o lanche! Onde tem? Não tem? Não! Tem que parar de tentar com você! Toda vez que você quiser com você eu sou melhor comer! É velho! Esse aqui é bom mano! Vamos pegar lá! Vamos pegar lá! Vamos! Meu amigo! Mano! 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 A baseada! Melhor! De graça! Hora do dia! É! Não paguei né! De graça mais gostoso né! Nossa! Que delícia! Tudo que é de graça é bem! É bom! É bom! Tá carinho aqui! Eu já vou pegar! Tá bebeado! Tá bebeado! Mano! Você gostou? Não olha o coração! Foi diferente dos outros! Foi! Foi diferente! Foi! Tipo! Juninho! A gente deveria estar pouca gente! Já pensou que paga uma ponte de 200 e ela? Não volta mais! Verdade! Vamos começar mais o jato! É então! A próxima todo mundo vai querer participar! Por que? Você come tanto mano! Quem vai achar que vai ser! Cabe mais Léo! Cara! Toda vez que tem esse desafio ai eu to no meio né mano! Uhum! Parece que adivinha velho! Um dia vai ter um cheiro! Ah! Certeza mano! Vai cair mesmo! Eu vou dar risado o senhor! Mas galera! Olha esse vídeo por aqui! Espero que você tenha gostado! Se você gostou! Adorei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já deixei! Já deixou? Só isso! Valeu! Falou! Fui! Tchau! Tchau!